E aí pessoal, vamos falar aqui desse filme Aliados de 2016, gostei muito, elenco de parabéns, tem um pequeno detalhe que eu achei bem estranho, que eu não sei, eu vi que algumas pessoas, poucas pessoas assim, nos fóruns da internet, andaram comentando essa coisa que eu percebi também, e quem percebeu aí, fala aí nos comentários, enfim, por que que o Brad Pitt estava totalmente paralisado e com muita CGI nesse filme, ele simplesmente não tinha expressão, eu não sei, não consegui entender, se alguém sabe o porquê, me fala aí, porque não era pra querer ser mais novo, não sei mesmo. A Marion Cotillard, gostei muito dela, achei ela uma boa atriz, tem o George Harris também, o Simon McBurney, enfim, assim, tem um elenco bem recheado também, e a sinopse dele é, Em uma missão para eliminar um embaixador nazista em Casablanca, no Marrocos, os espiões Max Watten e Marianne Besour se apaixonam perdidamente, e decidem se casar. O problema começa anos depois, com suspeita sobre uma conexão entre Marianne e os alemães. Intrigado, Max decide investigar o passado da companheira, e os dias de felicidade do casal vão por água abaixo. Esse filme é realmente muito triste. Ele, assim, é estranho, porque até certo ponto parece que não vai acontecer nada, parece que tá sempre na mesma, parece, e tu fica se perguntando assim, Mas, meu Deus, o que vai acontecer nesse filme? Porque ele tem, aí, duas horas e tanto de filme, então, até a metade, assim, tu vai sem entender, tu vai sem entender, até que, bah, te dá um baque, E é bem legal o final, bem triste. Então, vale muito a pena também assistir. Eu vi aqui que tem na Netflix, mas eu não achei na minha Netflix, então, não sei se tem em todas.